Oi pessoas lindas tudo certo por aí seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal gente hoje eu trago para vocês uma receita de bolo de aveia fofinho tá é muito fácil de fazer e fica bem gostoso mas antes de começar esse vídeo eu queria pedir para vocês que não for inscrito se inscreva no canal assista o vídeo até o final deixe seu like compartilha não esqueça de ativar o sininho e comentem aí para saber o que vocês acharam dessa receita bora para o vídeo então gente voltei para a receita lembrando vocês que a xícara que eu tô usando aqui é de 200 ml tá bom então a primeira o primeiro passo é 3 ovos é uma xícara de açúcar mas eu nunca uso uma xícara nas minhas receitas tá é eu prefiro usar menos mas mas a receita é uma xícara então a gente vai dar uma misturada uma misturadinha né nos ovos de açúcar deixar essa misturinha assim um pouquinho mais homogênea mas a receita desse bolo ela é bem como se diz é bem vamos dizer fit né gente porque é aveia então assim quem tá uma dieta aí né tá querendo maneirar um pouquinho nas guloseimas esse bolo de aveia é bem legal então gente ó eu já dei uma misturada o assunto nos ovos agora eu vou colocar o óleo que aqui eu tô usando uma meia xícara mais uma misturada né mais uma misturadinha já vou colocar uma xícara de leite como eu falei a medida que da minha xícara de 200 ml peneira agora eu vou colocar uma xícara de trigo peneirada e uma xícara da farinha de aveia também peneirada tá o flocos aqui eu tô usando a de flocos de aveia fino agora eu vou misturar bem pra ficar uma mistura bem lisa né uma massa bem lisa ela fica uma cor mais assim né meio escurinha por causa da aveia da farinha de aveia agora eu vou ficando nessa consistência né agora eu venho com uma colher de fermento essa tampinha aqui ela a medida dela dá uma colher tá dá que pôr o óleo eu já deixei a minha coroa eu já deixei a minha coroa uma colher montada aqui eu passei margarina e farinha de trigo ffff ffff Tchau, tchau. Gente, agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus durante 40 até 45 minutos, tá? Eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Gente, voltei para mostrar para vocês como é que o bolo ficou. Ficou desse jeito aqui, vamos mostrar. Olha só, gente. Olha isso. Que bolo lindo. Muito fofinho. Fica fofinho. Então, eu vou partir para mostrar para vocês como esse bolo ficou. Deixa eu só arrumar a câmera aqui para a gente provar esse bolo. Ele ficou com uma cara linda, né, gente? Olha isso. Muito fofinho. Muito bonito ficou a massa. E agora, vou provar, para não perder o costume, né, de toda a minha receita, provar para vocês. Nossa. Gente, que delícia. Sinceramente, eu quase não provo, tipo assim, faço bolo de aveia. Mas essa receita, já vai virar assim. Já vou colocar na minha receitinha aqui para fazer toda semana. Gente, esse bolo de aveia realmente é fofinho e bem gostoso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.